Sérgio Batista, o mais romântico do Brasil Sérgio Batista, o mais romântico do Brasil E aprender a dar valor, os sentimentos de um coração É, pensei que fosse fácil de te esquecer Depois de tanto tempo pude perceber O quanto é difícil dominar um coração Entender uma paixão É, agora estou aqui sofrendo por você Eu sei que é difícil, mas vou aprender A dar valor, os sentimentos de um coração Estou em suas mãos Tem que saber o que é amor Pra entender uma paixão E aprender a dar valor, os sentimentos de um coração Tem que saber o que é amor Pra entender uma paixão E aprender a dar valor, os sentimentos de um coração É, agora estou aqui sofrendo por você Em nome do meu patrocinador oficial Pereirão, matéria de construção Se apaixona coração Sérgio Batista, o mais romântico do Brasil Estou contigo a cada fração de segundo Tudo é motivo para eu te agradecer Você me faz eu esquecer o mundo Mas o mundo não vai esquecer você O que eu quero é ficar sempre ao seu lado Te amar eternamente e te dizer Que a cada dia fico mais apaixonado Não faz sentido a minha vida sem você Me diz por que só penso em você Me diz por que só sei amar você Me diz por que Me diz por que Me diz por que só penso em você Me diz por que só sei amar você Me diz por que Me diz por que Alô meu amigo Flávio Bezerra Aquele abraço a toda a galera do assentamento Nova Conquista Se apaixona coração Estou contigo a cada fração de segundo Tudo é motivo para eu te agradecer Você me faz eu esquecer o mundo Mas o mundo não vai esquecer você O que eu quero é ficar sempre ao seu lado Te amar eternamente e te dizer Que a cada dia fico mais apaixonado Não faz sentido a minha vida sem você Me diz por que só penso em você Me diz por que só sei amar você Me diz por que Me diz por que Me diz por que só penso em você Me diz por que só sei amar você Me diz por que 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 Só penso em você Me diz por que só sei amar você Me diz por que Me diz por quê, me diz por quê só penso em você Me diz por quê só sei amar você Me diz por quê, me diz por quê Me diz por quê, me diz por quê Esse teu jeitinho meigo e manhoso Tudo fica mais gostoso quando eu estou com você Adoro quando me abraça esse teu cheiro, minha calma E me dá mais prazer O teu sorriso precisa do meu O meu é todo seu, você precisa entender É lindo esse amor da gente, você chegou de repente Mas eu vou te dizer Te juro que nunca acreditei Um dia encontrar você Te juro que nunca acreditei O nosso amor acontecer Te juro que nunca acreditei Um dia encontrar você Te juro que nunca acreditei O nosso amor acontecer Esse teu jeitinho meio e manhoso Tudo fica mais gostoso quando eu estou com você Adoro quando me abraças E teu cheiro me acalma E me dá mais prazer O teu sorriso precisa do meu O meu é todo seu, você precisa entender É lindo esse amor da gente Você chegou de repente, mas eu vou te dizer Te juro que nunca acreditei Um dia encontrar você Te juro que nunca acreditei E o nosso amor acontecer Te juro que nunca acreditei Um dia encontrar você Te juro que nunca acreditei E o nosso amor acontecer Te juro que nunca acreditei Um dia encontrar você Te juro que nunca acreditei E o nosso amor acontecer Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E essa aqui vai para todos os vaqueiros do meu Brasil Alô, paredão branca de neve Itabaiana É show, papai Eu me criei lá na fazenda No lombo do cavalo Correndo atrás de gado no interior Eu gosto de vaqueixada E não vou mudar a mulherada Tá me manda ver meu parelhão tocar Eu me criei lá na fazenda No lombo do cavalo Correndo atrás de gado no interior Eu gosto de vaqueixada E não vou mudar a mulherada Tá me manda ver meu parelhão tocar Eu te solto o som, aê Vamos dançar hoje é dia de vaqueixada Meu parelhão vai tocar E solto o som, aê É só curtição A mulherada tá do sando e vai descendo até o chão Eu disse chão, chão, chão A mulherada tá do sando e vai descendo até o chão Ela tá ficando louquinha o som do meu parelhão Eu disse chão, 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 chão A mulherada tá do sando e vai descendo até o chão Chão, chão, chão Ela tá ficando louquinha o som do meu parelhão Eu me criei lá na fazenda No lombo do cavalo Correndo atrás de gado no interior Eu gosto de vaqueixada E não vou mudar a mulherada Tá me manda ver meu parelhão tocar Eu me criei lá na fazenda No lombo do cavalo Correndo atrás de gado no interior Eu gosto de vaqueixada E não vou mudar a mulherada Tá me manda ver meu parelhão tocar Eu disse chão, 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 chão Vamos dançar hoje é dia de vaqueixada Meu parelhão vai tocar E chão, 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 chão É só curtição A mulherada tá do sando e vai descendo até o chão Eu disse chão, chão, chão Vamos dançar hoje é dia de vaqueixada Meu parelhão vai tocar E chão, 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 chão É só curtição A mulherada tá do sando e vai descendo até o chão Eu disse chão, 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 chão A mulherada tá dançando e vai descendo até o chão Chão, 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 chão Ela tá ficando louquinha o som do meu paredão Eu disse chão, 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 chão A mulherada tá dançando e vai descendo até o chão Chão, 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 chão Ela tá ficando louquinha o som do meu paredão Legenda Adriana Zanotto